Imagine você e 20 grandes professores em uma sala de aula exclusiva, acessando conhecimentos transformadores, descobrindo técnicas para uma vida saudável e plena. Você e 20 autoridades notáveis que vão revelar para você os segredos de como viver de forma saudável naturalmente. Você vai realizar o sonho de fazer parte de um novo mundo. Respire fundo, decida, junte-se ao grupo de pessoas que tem mudado o mundo no maior evento de saúde quântica do planeta. Quarto Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida. Atenção! Isso pode mudar sua vida para sempre. Atenção!